A situação não é nada fácil. As exigências feitas pela Federação Paulista de Futebol para que o Clube Atletico Taquaritinga, o CATE, dispute as quartas de final da Copa Paulista, são muitas. Mas antes de contar essa história, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar em 1982 e 1983. E vocês vão saber que para Taquaritinga no esporte, nada é impossível. Voltamos a dezembro de 1982. O CATE conquista a tão sonhada vaga na elite do futebol paulista. Mas faltava o principal, o estádio, que suportasse o campeonato. A população, capitaneada pelo prefeito Adail Nunes da Silva, construíram um estádio em 90 dias. Surgia aí o estádio municipal, doutor Adail Nunes da Silva, o Taquarão. Um gigante, orgulho da cidade de Taquaritinga, palco de grandes jogos, apoio da torcida, sempre junto com o time. Atualmente o CATE está disputando a Copa Paulista em busca de uma vaga na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro. Quartas de final. E mais uma vez, o amor ao CATE é colocado à prova. Nós estamos vivendo um momento inusitado na história do CATE. Fazia uns 16 anos que nós não disputávamos a Copa Paulista. E esse ano voltamos a disputar e graças a Deus nós classificamos e estamos disputando as quartas de finais. E como você bem adiantou, a federação fez diversas exigências para que nós pudéssemos receber o VAR. O estádio foi construído no final de 82 e de lá para cá não passou por nenhuma reformulação, por nenhuma adequação. E o futebol moderno como é hoje tem se modernizado cada vez mais. E por conta disso, o nosso presidente foi na segunda-feira participar da reunião arbitrária lá em São Paulo. E nós recebemos o veto, porque nós não tínhamos a estrutura adequada para receber o VAR. E a federação teve bastante exigência por parte da federação. Como por exemplo, mezaninos para receber as câmeras, toda a fiação de energia para que fosse ligada as câmeras. Aí depois tem tubulação subterrânea, tem a questão também da salinha do VAR, que tem que ser equipada com ar-condicionado de 24 mil BTU. Precisa também ter ali uma fase única para receber essas energias aí. Precisa ter também um transformador à parte para que se de repente a energia da cidade venha a acabar e aí tenha a energia, ela não pode faltar no momento do jogo. Então sim, são bastante exigências que nós estamos correndo para adequar para que possa ser realizado. Em que parte que o CAT entra em todas essas exigências e o que que a Federação Paulista de Futebol entra com tudo isso? É Beto, o CAT em si precisa fazer toda a questão estrutural. A federação, a única coisa que ela traz é o equipamento que fica na sala do VAR e juntamente a fiação de vídeo, que vai ligar as câmeras no equipamento que fica na sala. No demais, é toda a prefeitura, é tudo o CAT, é tudo o que nós temos que fazer. Desde a de cavar a valeta, passar a tubulação e ligar a energia, o ar-condicionado. Então sim, a federação fica com o mais simples e a parte mais grossa da adequação é por parte do clube ou então a prefeitura. Para uma cidade que construiu um estádio com capacidade para 30 mil pessoas em apenas três meses, atender as exigências da Federação Paulista para a disputa das quartas de final da Copa Paulista não será um empecilho. Realmente, o feito que nós temos aqui em Taquaritinga, ela é um ícone não só estadual, mas for ver nacional. É um recorde de construção de um estádio desse tamanho, 90 dias. Para nós, na verdade, se for ver o contexto geral do que tem que ser feito de adequação, não é muita coisa. Porém, o prazo era pequeno. O prazo era até quarta-feira. Então, na segunda-feira, nós ficamos sabendo das exigências feitas, impostas pela federação. E na quarta-feira, teria que estar tudo pronto para a vistoria. Graças a Deus, nós conseguimos uma prorrogação desse prazo de quarta-feira para amanhã. E esse prazo prorrogado, o campo vai estar pronto? Porque o Cate joga no próximo final de semana fora e depois joga em casa. Já vai estar pronto? Exatamente, Roberto. Vai estar pronto sim. Pelo menos tem que estar, nós acreditamos. Mas, se nós paramos para analisar em percentual aqui, as obras aqui, a adequação está em 80%. Então, nós temos aí o dia todo ainda pela frente. O pessoal da prefeitura tem apoiado bastante, eles têm disponibilizado a mão de obra, né? Para poder fazer tudo o que tem que ser feito. Para que amanhã, no máximo de manhã, esteja tudo 100% aí. Porque, para receber a vistoria e receber aí o aval para sediar o jogo de volta aqui, que é o próximo sábado. Mesmo porque o Cate, na divisão que ele está, é um dos clubes que mais traz torcedor ao campo. Torcedor de Itacoaritinga acompanha o Cate, né? E merece que isso aconteça. Ah, Beto, com certeza. Os nossos esforços é justamente para poder premiar a cidade, para premiar os munícipes aqui da cidade, para que eles possam acompanhar de perto a campanha excelente que o Cate vem realizando. A equipe do Cate continua treinando para o primeiro jogo das quartas de final contra a União São João de Araras, fora de casa. Para os jogadores, Rael e Andradina, o fator casa, com apoio da torcida, pode fazer a diferença. É de suma importância nós estarmos em casa, né? Ter o apoio da nossa torcida. A gente sabe que eles nos apoiaram o campeonato inteiro e teve jogos onde teve dificuldade, que eles realmente fizeram a diferença nas arquibancadas. Então, ter isso numa fase mata-mata, que são as quartas de final, é de suma importância para todos os jogadores. E quanto ao adversário, o professor já está passando algumas indicações. O Cate joga a primeira fora. É melhor resolver tudo dentro de casa na segunda rodada? Eu não acredito que tenha muita diferença nessa vantagem, não. Acredito que o futebol se resolve dentro de campo. Apesar de a gente ter enfrentado a União São João já duas vezes no campeonato, mas agora eles mudaram, né? Então, o professor tem passado bastante vídeo aí para nós aproveitar os pontos fracos e fortes deles. Desde sempre, a torcida do Cate faz um show e ajuda a nós dentro de campo. E lá de fora, eles estão sempre apoiando a gente bastante, ajudando a gente a conseguir as vitórias. Você é um jogador de meio, né? Você é um meia, você é bastante criativo. E a torcida sempre comenta, né? Quando o Andradinho está em campo, o time anda melhor. Aí aumenta um pouquinho a responsabilidade também. O estilo de jogo do Cate, que o Cate vem apresentando, perdeu poucas vezes, tomou poucos gols. A responsabilidade aumenta, mas também o adversário fica de olho nisso. Sim, é uma responsabilidade muito boa e espero continuar ajudando o time a criar e a vencer os jogos. Deixa um recado então para o torcedor que está te acompanhando agora. É, queria convidar vocês para acompanhar o nosso jogo contra o União São João, sábado às 3 horas. E é de suma importância vocês estarem com a gente para mais um jogo e mais uma vitória, se Deus quiser. Boa sorte. Muito obrigado.